Deixa eu cancelar aqui, olha só, agora para você comprar um personagem novo aqui no Paladins, por exemplo, vou para o flanco aqui, a Eve, por exemplo, a Eve está 28, eu esqueci o nome dessa parada, essa é o quebra-cabeça ali, fragmento, está 28 fragmentos aí, está vendo? Eu tenho 3, está vendo ali em cima, eu tenho 3, como que ganha fragmento? Você tem duas maneiras de ganhar fragmento, a primeira maneira de você ganhar um fragmento é você vir nessa roletinha aqui, loja de mistérios, e aqui você pode comprar fragmento, está vendo que eu comprei o fragmento, olha quanto tempo que está dando, dá de 10 minutos, ele reseta em 10 minutos, em 10 minutos ele vai resetar e eu vou poder comprar fragmento, sempre vai ter um fragmento aqui para você comprar, então o que eu aconselho? Está vendo lá em cima, 50% para eu dar uma rodadinha? Você compra o fragmento e depois te dá uma rodadinha de graça, de tempos em tempos a rodadinha fica de graça, então você compra o fragmento, vai lá e dá a rodadinha de graça, Guilherme, só um minutinho que eu já vou falar contigo aqui, peraí, Caixa, explique por que não teve vídeo de tutorial, eu vou fazer o vídeo daqui a pouquinho, se liga, comprar o fragmento, a outra maneira de você ganhar esse fragmento aqui não é sempre 2, às vezes é 5, o que você tem que ter, você tem que ter essa paradinha para comprar fragmento, ele é vendido com essa paradinha daqui, é isso aqui que você vai usar para comprar o fragmento aqui, a outra maneira de comprar fragmento é você cumprindo missões diárias, só um minutinho aqui, quando você cumprindo missões diárias, você tem esses baúzinhos que você ganha, esse baú, o primeiro baú você ganha um fragmento, o segundo baú você ganha um fragmento e no quarto baú você ganha dois fragmentos, nesse baú aqui você não ganha fragmento, mas no quarto baú você ganha fragmento, então vamos lá, se você ganhar um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais dois aqui, já são quatro fragmentos, quatro fragmentos por dia, dá uma média de, quer ver, ó, eu vou fazer a conta aqui, ó, quatro, cadê, vezes, tá, é, quatro, se você jogar dez dias, dá quarenta, certo? Dez dias dá quarenta, fragmentos, com quarenta fragmentos, Flanco, você já consegue comprar só um minuto, mano, já consegue comprar, por exemplo, a Yves, a Yves, a Cerys, como ela é personagem nova, ó, tu já consegue comprar, aqui nessa, cinquenta e seis fragmentos, então tu vai ter que jogar um pouquinho mais, então o que que você vai ter que jogar? Aparentemente, você vai ter que jogar, sem contar com essa compra de itens aqui, você vai ter que jogar quinze dias, mais ou menos, pra tu comprar um personagem, a Cerys é mais ou menos vinte partidas que você vai ter que jogar The Cerys, pra você conseguir comprar, pegar os fragmentos o suficiente pra você comprar os personagens, então a princípio, as maneiras de você ganhar são essas. Você tem que comprar rodando lá a roletinha, e você ganha também comprando os fragmentos, bom, eu vou entrar de pipão de novo, porque já tenho, e dá pra testar de novo, hein, enquanto dá pra testar, ah, eu tenho dois dias pra testar a Cerys, cara, que legal, Não faz live de paladins no PC? Vou tentar, mas se for live de paladins no PC, só vai rolar se for na gambiarra, tá ligado naquelas gambiarra que o Cacho tá ligado de fazer, né, jogar pelo celular, que não sei o que, entendeu? É, mano, ó o outro reclamando, ele tá reclamando que ele tem dois suportes, por que que ele não foi de tanque? Ué, vai você, né, com vontade de falar que é assim, por que que você não foi de tanque? Ah, três suportes, três suportes é GG, por que que ele não foi de tanque se ele tava reclamando da vida, né? Essas pessoas que ficam reclamando são muito chatas, na verdade, inventam eles curtir o jogo, se divertir, xadrinhos, eu não tô online. Eu vi ali, mano, então não tava online, eu tentei te chamar ali, cara, mas só tem um, mas tem um na live do YouTube, tamo junto, Caixa, eu vou lá que amanhã tem mais, tamo junto, Sérgio Barcelos, mano, tamo junto, de boas, é nóis. Valeu aí por ter aparecido, cara, tamo junto, brigadão, mano. Pô, se a Cerys ficar bugada assim, eu não vou jogar com ela hoje mais não, ela tá bugada ainda. Pô, se a Cerys ficar bugada, não vai jogar com ela hoje mais não, ela tá bugada, né? É um curando o outro, tá ligado? Cô? 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Caraca, ela vai andando em onda Caraca, ela vai andando em onda Caraca, ela vai andando em onda Meu Deus do céu, que nervoso que dá O Androx, ele fugiu da cura, né? Ele tava reclamando, mas ele foge da cura. Ah, meleca, eu fiz besteira. Opa, vamos que vamos, vamos avançando aos pouquinhos. Caraca, a Célis, ela tá andando, se deslocando assim, tá vendo? Se teletransportando, cara. Ela não tá andando, ela tá se teletransportando. Caraca, qual é o melhor Fortnite ou PUBG? Depende do gosto da pessoa, cara. Eu acho que pra mim não tem o melhor Fortnite ou PUBG. Tem o seguinte, cara. Tem o jogo que você mais vai se sentir com afinidade, entendeu? Não tem o melhor assim. Ah, porque o Fortnite é melhor do que o PUBG. O PUBG é melhor do que o Fortnite. Existem pessoas que gostam de Fortnite e pessoas que gostam de PUBG. Eu gosto de PUBG. Mas o Fortnite também é muito legal. Mas por que que eu gosto mais de PUBG? Porque eu não sei construir. Então eu gosto mais de PUBG. Porque não tem o que construir no PUBG. Cada bolinha dessa aí, eu gosto de forte. É, não existe um melhor ou pior. Existe um que você se identificar melhor. Eu tentei fugir. Se eu não estivesse com o PUBG, eu conseguiria fugir. Porque eu usei o passo das sombras ali e recuei. Na hora que eu recuei, ele não recuou. A primeira vez no PUBG, eu já ganhei. Eu também. Porque quando você começa a jogar no PUBG, você... Tem até live aqui a primeira vez que eu joguei. Que eu ganhei. É porque você não começa com um personagem. Você começa, tipo assim, o público completo com um bot, tá ligado? Então às vezes você... Caraca, eu tô pro player. Porque tem um bot ficando junto com você. Isso aqui a gente vai conseguir empurrar. Sai a notificação. Caraca, mané. Que nervoso que dá isso, cara. Ajuda o cara lá. Mataram. Ah, poxa vida. É isso aí. Existe o melhor ou o pior. Existe o gosto de pessoas. O gosto é variado. Tem pessoas que gostam de uma coisa e por isso que gostam de outras. Entendeu? As pessoas têm que aprender a conviver bem com todo mundo, respeitando o gosto de todo mundo. Entendeu? Os caras falaram... Ah, porque tem tanque. Não tem tanque. Mas não tem. Tem muita cura. Isso é bom. Um ano um ano... O que? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não tô vendo um Boruto não, eu vou ver, tô com preguiça, nem acabei de ver Naruto. Caixa, eu tenho Smite, da hora, Smite é da hora Master. Eu coloquei dois mil, a Celes é muito fraca de cor. Eu vou jogar uma de gruva agora, vamos de gruva.